Falando um pouco do histórico da bupropiona, é preciso lembrar que a bupropiona não é um composto de origem recente. A bupropiona foi sintetizada em 1966 por um grupo de pesquisadores que buscava justamente um composto diferente dos antidepressivos tricíclicos, sem ação anticolinérgica, mas buscava também uma droga que não promovesse a liberação das aminas simpatomiméticas à semelhança dos medicamentos psicoestimulantes como as anfetaminas, que podem causar adição. Quiseram também um composto que não tivesse atividade inibidora da enzima monoamino-oxidase. Chegaram por fim a um composto caracterizado por uma atividade dopaminérgica e noradrenérgica peculiar, um antidepressivo, enfim, diferente daqueles existentes. Em 1985, a bupropiona foi aprovada pelo FDA, Food and Drug Administration, órgão dos Estados Unidos, que regula a aprovação dos novos compostos terapêuticos. A bupropiona foi espontaneamente retirada do mercado, logo em seguida, devido a quatro pacientes que apresentaram convulsões, todos eles sem apresentar depressão, mas que apresentavam um quadro de bulimia nervosa. Esse achado fez com que a bupropiona fosse retirada do mercado e reintroduzida em 1989 com um esquema posológico adequado para não induzir as convulsões. Em 1994, foi descoberta a atividade da bupropiona para o tratamento da dependência da nicotina, um fato que teve um impacto muito grande para o tratamento do tabagismo. Em 1996, chegou-se a uma formulação de liberação lenta para a bupropiona, a bupropiona slow release, SR, que é atualmente amplamente empregada, quase não se usa mais, praticamente não se usa mais o preparado de liberação imediata. Por dois motivos. A liberação prolongada faz com que o pico plasmático da bupropiona seja bem menor que o daquele da liberação imediata, ocasionando muito menor risco de convulsões e sendo, de modo geral, melhor tolerada pelo paciente. É preciso dizer ainda que está sendo estudado atualmente um preparado de liberação de liberação estendida à bupropiona SL, que provavelmente será usada em dose única diária, mas que não se encontra ainda disponível no nosso mercado. Falando um pouco sobre a farmacocinética da bupropiona, nós temos que lembrar, em primeiro lugar, que a bupropiona é rapidamente absorvida a partir do trato gastrointestinal e que a forma de liberação prolongada, a bupropiona SR, atinge um pico 50% menor que o da bupropiona de liberação imediata, ocasionando, repetimos, um risco muito menor de convulsões. O pico plasmático da bupropiona ocorre cerca de três horas após a sua ingestão e ela não é afetada pela ingestão concomitante de alimentos. A bupropiona se liga, sim, extensamente às proteínas plasmáticas e pode deslocar outras drogas das proteínas, aumentando a sua ação. Porém, esse deslocamento costuma ser menor que aquele encontrado para os inibidores seletivos de recaptação da serotonina. A meia-vida de eliminação da bupropiona a bupropiona slow release, SR, é de cerca de 21 horas. Porém, a bupropiona possui três compostos, três metabólitos ativos, cuja meia-vida se estende por mais de 40 horas. O steady state, ou seja, a concentração de equilíbrio da bupropiona, demora cerca de oito dias para ser alcançada, o que equivale a cerca de cinco meias-vidas em média. Cumpre lembrar também que a bupropiona é extensamente metabolizada no fígado, através principalmente do citocromo P450-2B6 e também, em parte, pelo citocromo P450-2D6. A bupropiona é excretada pelos rins em mais de 80% da sua forma, o que faz com que nós devamos ter cuidados especiais para os pacientes que possuam algum grau de insuficiência hepática ou renal. O principal metabólito da bupropiona é a hidroxibupropiona, que deriva justamente da bupropiona através da enzima do citocromo P450-2B6. Este diapositivo mostra os três metabólitos ativos da bupropiona, a hidroxibupropiona, que é o mais importante deles, a hidrobupropiona e a eritrohidrobupropiona. Essas duas não dependendo especificamente de uma oxidase. Obrigado. 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 Obrigado.